Agora chegou a hora da nossa aulinha de geografia, você vai abrir o seu módulo na página 11 Quando Anitta, Marina e Emília chegaram ao quarto das filhas de tio Caio viram este quadro pendurado que chamou muita atenção delas Após observar a obra de arte, comente com seus colegas e professor Você vai observar essa obra de arte, observe com bastante atenção Qual parte da casa está pintado o quadro? Qual móvel ajudou você a descobrir isso? Quais outros móveis você vê nesse cômodo? Nesse cômodo você está vendo quais outros móveis? Aí você vai olhar e vai responder no espaço Terminando a 11, nós vamos para a página 12 Filmando o cômodo preferido O quarto é o cômodo predileto das filhas de tio Caio Além de ser usado para dormir, elas fazem várias atividades por lá Brincam, fazem lição de casa e se arrumam para sair E na sua casa, qual é o seu cômodo preferido? Qual é o cômodo preferido que você goste da sua casa? Cozinha, quarto, banheira, sala, quintal? Aí você vai desenhar nesse espaço Para filmar o cômodo porque você pode utilizar um celular, um tablet ou uma câmera Com o aparelho em mãos, selecione o ícone da câmera e troque de modo foto e para vídeo Para iniciar a filmagem, aperte o botão play e para finalizar o botão stop Faça um vídeo curto de um minuto no máximo Lembre-se de que o vídeo é composto por imagem e som E procure fazer a filmagem em um horário em que a sua casa esteja silenciosa Assista ao vídeo pronto Se não gostar de alguma parte, você pode refazer a filmagem Para finalizar, peça a um familiar Que envie o vídeo ao seu professor pelo e-mail que ele indicar Como um e-mail, por exemplo Em seguida, seu professor combinará com a turma um dia para exibir o vídeo feito por você Então, caprice, tá bom? Por hoje estamos encerrando a nossa aulinha de terça-feira E amanhã eu espero por você Beijão!